Olá, bom dia. Mapa do Brasil. Censo 2022 já entrevistou quase 60 milhões de pessoas. Sudeste e Nordeste estão na frente na contagem demográfica. Restituição do imposto de renda. Receita paga hoje quarto lote. Contas do governo registram saldo positivo superior a 19 bilhões de reais em julho. E faltam sete dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 31 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São oito horas e um minuto. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O IBGE divulgou o primeiro balanço do Censo 2022, que começou a ser realizado em 1º de agosto. As regiões Nordeste e Sudeste concentram o maior número de domicílios recenseados até agora. O primeiro balanço divulgado pelo IBGE revelou que quase 60 milhões de pessoas em todo o Brasil já foram recenseadas. Em menos de um mês de trabalho, mais de 20 milhões de domicílios foram visitados pelos recenseadores. São Paulo é o estado onde mais pessoas já foram recenseadas, seguido de Minas Gerais e da Bahia. Em todo o país, o questionário básico do Censo foi utilizado em 88,2% das residências e o completo em 11,8%. Esse número está dentro do percentual que foi planejado pelo IBGE. 99,7% dos questionários foram respondidos de forma presencial, que é mais recomendada pelo Instituto. Entre as pessoas que já foram recenseadas, estão cerca de 450 mil indígenas e quase 387 mil quilombolas. Esta é a primeira vez que estão sendo levantados dados sobre as comunidades quilombolas. Até o momento, em 2,3% das residências visitadas, os moradores se recusaram a responder à pesquisa. O IBGE acredita que esse número deve ser reduzido até o fim do levantamento. Cerca de 144 mil recenseadores estão nas ruas coletando as informações. A expectativa do IBGE é de que eles vão concluir o trabalho até o fim do mês de outubro. Os primeiros resultados do Censo devem ser divulgados ainda este ano. Mas, numa análise parcial, já foi possível perceber uma tendência de envelhecimento da população. A Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda para mais de 4,4 milhões de contribuintes. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem as informações para a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, são 6 bilhões de reais no valor total que vão ser pagos para esses 4.462.000 contribuintes que vão ser beneficiados por esse lote do imposto de renda. Olha, desse total, 265 milhões de reais serão pagos para aqueles públicos que têm prioridade legal. Os idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiências, ou também professores e pessoas que têm como principal fonte de renda o magistério. O restante do lote vai ser destinado aos contribuintes que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. E a consulta, ela pode ser feita na internet, no site lá da Receita Federal. Lá é possível conferir também se ficou alguma pendência para que você possa sair da malha fina, caso tenha alguma pendência. A restituição, ela vai ser depositada num banco que você indicou. Você indicou lá na declaração de imposto de renda onde quer receber e a restituição vai ser depositada lá. Caso tenha algum problema, esse dinheiro não caia na conta, esse dinheiro vai estar disponível em uma conta no Banco do Brasil para resgate em até um ano, Mara. Obrigada pelas informações, Márcia. O programa Universidade para Todos tem um novo cronograma. Segundo o Ministério da Educação, amanhã os estudantes vão poder conferir o resultado da segunda chamada na página de acesso único. Também a partir de amanhã, os pré-selecionados devem comprovar as informações prestadas na inscrição. Esse prazo terminaria no dia 8 de setembro, mas foi prorrogado para o dia 13 de setembro. Entre os dias 21 e 22 de setembro, os estudantes que não forem selecionados devem manifestar interesse de ficar na lista de espera. O resultado dessa lista sairá no dia 26 de setembro. O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz elaboraram um documento com orientações e cuidados para grávidas e mães em fase de amamentação com relação à infecção pela varíola dos macacos. As indicações são baseadas no conhecimento de que o vírus pode ser transmitido ao recém-nascido por contato próximo durante ou após o parto e que a doença tem evolução severa em bebês. O governo federal elaborou uma série de recomendações sobre a prevenção e os cuidados com a doença no país, especialmente entre grávidas e mães que amamentam. A recomendação do Ministério da Saúde é que, caso a mãe esteja amamentando e apresentar alguns sintomas da doença, ela deve procurar o quanto antes uma unidade de saúde para fazer exames. Além disso, a amamentação deve ser interrompida até a confirmação do diagnóstico. Em caso positivo, a mãe deve evitar o contato direto com a criança. Enquanto isso, o bebê não pode se alimentar do leite materno. Esse bebê deve receber leite de fórmula adequado para a idade dele e, nesse momento, a mãe pode até ordenhar o leite, mas esse leite não vai ser oferecido ao seu recém-nascido. De acordo com os números, 98% das contaminações ocorrem nas relações sexuais. Por isso, o alerta também é para as mulheres que pretendem engravidar. Muito cuidado, porque a relação sexual é hoje o maior fator de risco para a infecção para varíola de macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a monkeypox. E a Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu um kit de diagnóstico rápido da doença, que já está sendo analisado pela Anvisa. As contas do governo central, que reúne Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram no mês passado saldo positivo. Em julho, as contas do governo apresentaram um saldo positivo de R$ 19 bilhões e R$ 300 milhões. Ocorre superávit quando as receitas superam as despesas. Quando acontece o contrário, o resultado é de déficit. O resultado, segundo o Tesouro Nacional, superou as expectativas. A gente estava trabalhando ainda com déficit para 2022, mas a gente tem visto a receita ainda forte e com esse resultado de julho, confirma que ela está acima da expectativa de julho, o que nos faz crer que realmente a possibilidade de ter um superávit primário em 2022 é bastante significativo. Entre os fatores que impulsionaram as receitas em julho deste ano estão a arrecadação tributária, em especial o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a julho, o saldo nas contas públicas também foi positivo, de R$ 73 bilhões. Com as novas projeções, segundo o Tesouro Nacional, o Brasil está a caminho da consolidação fiscal. A gente tem que continuar essa trajetória. O ano que vem tem os seus desafios, mas aos poucos, quando a gente pega uma série maior, a gente vê que ano após ano a gente vem buscando ter uma melhora fiscal. Tomou posse nesta terça-feira o novo Corregidor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. A Corregidoria é responsável, entre outras funções, pelo recebimento de denúncias e reclamações feitas por qualquer pessoa contra juízes e também de serviços prestados pelo Judiciário. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, de 59 anos, nascido em Salvador, foi empossado como Corregidor Nacional de Justiça para o Bienio 2022-2024. Sua gestão na Corregidoria Nacional de Justiça dará especial atenção ao processo de retomada presencial dos serviços judiciais em todo o país após o período mais crítico da pandemia. Salomão foi nomeado pela presidência da República para comandar a Corregidoria Nacional de Justiça após ter a sua indicação aprovada por ampla maioria no plenário do Senado Federal. Antes, ele foi eleito por unanimidade pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. E as inscrições para o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado foram prorrogadas até 23 de setembro. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter cadastro ativo e conta de acesso na plataforma do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A edição 2022 está dividida em quatro categorias e vai premiar uma iniciativa de voluntariado em cada região do país. A independência do Brasil foi declarada em São Paulo às margens do Rio Ipiranga, mas vários acontecimentos decisivos se deram antes no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa se instalou em 1808. Confira na reportagem de Maurício de Almeida. Foi nesta escada do antigo Cais do Porto, do Rio de Janeiro, que a família real portuguesa desembarcou em 1808. De uma hora para outra, 15 mil pessoas de uma corte que era fugida e uma corte que se consolida por aqui. Então a gente tem uma série de benfeitorias, muito no Rio de Janeiro, isso é importante destacar. De alguma forma contribuíram para dar uma cara mais de urbe e de centro político para o Rio de Janeiro. Em 1821, pressões políticas levaram Dom João VI a voltar para a Europa, deixando no Brasil o filho Dom Pedro. E foi de uma das janelas desse prédio que, em janeiro de 1822, também em meio a pressões da corte portuguesa, o príncipe regente anunciou que ficaria no Brasil. O Paço Imperial acabou se transformando na residência da família real e teve uma importância histórica muito grande. Na sétima janela do segundo andar, Dom Pedro I, ele falou a célebre frase, né, se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico. Muitos portugueses não ficaram satisfeitos com a decisão de Dom Pedro de permanecer no Brasil. E o clima no centro da cidade ficou tenso. Para proteger a mulher e os filhos, Dom Pedro decidiu enviar a princesa Leopoldina para a Fazenda Real, que ficava numa área afastada, onde hoje está o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. E o que poucas pessoas sabem é que fatos importantes que aconteceram nessa propriedade rural impulsionaram a independência do Brasil. Em 17 de janeiro, tem um encontro aqui muito importante, que foi a chegada de José Bonifácio de Santos. E quem estava aqui era a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E ela queria muito conhecer José Bonifácio, porque José Bonifácio era naturalista, né, era um cientista, e ela também era muito interessada nesses temas. Na viagem que Dom Pedro acabou proclamando a independência, ele dorme aqui em Santa Cruz, no dia 14 de agosto, e lá em São Paulo ele recebe notícias de Lisboa, avisando que o Brasil seria rebaixado praticamente a condição de colônia. E lá ele faz o gesto simbólico do grito do Ipiranga. A declaração de independência em São Paulo foi arquitetada dias antes no Rio de Janeiro, numa reunião do Conselho de Estado no Paço Imperial, presidida pela princesa Leopoldina. Então ela está aqui no Rio de Janeiro, junto com José Bonifácio. É dela uma das cartas que chega a Dom Pedro lá no Ipiranga, sugerindo a independência. Ela defendia fortemente essa separação. A independência consolidada, Dom Pedro, foi declarado imperador do Brasil e aclamado pelo povo no campo de Santana, no centro do Rio. É isso, a gente fica por aqui. Pra rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira pra você, nos vemos de novo amanhã. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri